Salve galera, Jussubzel na área, trazendo mais um vídeo para o canal Tutodons e continuando com a série ProShow Producem. No vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como colocar efeitos aleatórios de stylers e transições. Para isso, já com o programa aberto, verifique se está no menu Boot, lembrando mais uma vez que a partir de agora estarei dando aula somente para o ProShow 10. Mas a versão 5, 6, as versões 5, 6, 7 e 8, praticamente os menus são os mesmos. Então bora lá, nós vamos primeiramente vir aqui, Wizard, logo depois criar um projeto, está em inglês aqui mas é bem fácil, no botão azul. Esperar essa barra carregar, dependendo do tanto de style que você tiver, pode demorar de 10 até mesmo 40 minutos. Então eu vou aguardar aqui, para isso eu vou pausar a gravação. Então pessoal, depois de ter passado por todo aquele procedimento de análise, você vai chegar até essa tela. Se você escolher aqui qualquer um, por exemplo esse aqui, vai ser somente esse style aqui, esse efeito aqui. Você tem tempo para colocar vários efeitos ao mesmo tempo, você tem que marcar FX, Hall Effect, ou seja, todos os efeitos, ou efeitos aleatórios. Feito isso, marcou o primeiro, nós vamos dar um clique em continuar. Agora é a hora de adicionar as imagens, dando um clique em mais aqui em cima. Eu já tenho aqui algumas imagens do Mortal Kombat, vou dar um CTRL A e vou clicar em abrir. Pessoal, desculpem aí que hoje tem muito ruído, tem uma vizinha aqui que grita Mike e tudo, parecendo doido, então vocês me desculpem aí hoje. Vamos lá. Nessa parte aqui, você pode estar mudando a sequência das imagens, está vendo? Pode remover. Você pode trocar as posições, essas posições que você estiver editando agora, elas vão interferir na sequência que vai aparecer no seu slide. Ou seja, a mesma sequência que estará aqui, ou que está aqui, vai aparecer no slide final. Então é importante aí deixar do jeito que te agrada aí, então do jeito necessário. No canto superior direito, nós temos music, aqui onde nós vamos estar colocando o som. Aqui. Vamos aguardar. Dependendo do tamanho da sua música, pode demorar um pouquinho também. Pronto. Feito isso, deixe aqui embaixo como está. Aqui você vai colocar o nome do seu projeto, tá? No meu caso, é só teste mesmo. E vou dar um clique em continuar e prévio. Ele vai criar o meu slide e no final ele vai me dar uma pré-visualização de como irá ficar. Se você analisar aqui embaixo, tá vendo aqui atrás? Veja que ele já está criando o meu projeto. Como é um projeto bem grande, com várias imagens de tamanho diferente, isso pode interferir nesse tempo de demora e também o tamanho da música. Então deve demorar bastante, tá? Porque tem imagem aqui gigantesca, tem imagem pequenininha. Então vamos continuar aguardando aí. Veja que aqui ele já me deu a pré-visualização, tá? Se eu sentir agradar aqui, você pode dar um clique no azul e aplicar o WhatsApp. Se você não gostou, você volta, tá? Então eu vou dar um aplicar. Pronto. Apliquei e já está aqui vários, observe, vários efeitos. Transição e efeito de style também aleatório. Eu vou dar um aplique aqui. Observem. Olha lá o primeiro. Observem agora o segundo, são diferentes, tá? E o outro, e assim sucessivamente. Pessoal. Como é efeito aleatório, o que acontece? Pode ter alguns, tá? Alguns efeitos de transição. Que pode ser igual um ou outro que já passou ou vai passar, tá? Então não ligue não, é efeito aleatório. Mas você pode estar trocando. Dando dois cliques. Esperar, escolher um ou outro aí, tá? E colocar. Como aqui está selecionado, aqui eu não reparei, ele vai trocar de todas, porque todas e mais estavam selecionadas. Verifique isso também, tá? Beleza? Então é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado aí. Se gostou, deixa o like, caso queira, inscreva-se no canal. Se gostou do programa, quer comprar ele bem baratinho, na descrição do vídeo aí, ó, tem o WhatsApp para contato, beleza? Então é isso aí, fiquem todos com Deus e fui!